Bom dia gente, olha aqui minha lindinha com florzinha, coisa mais fofinha da mamãe Minha bichinha, minha rosa do deserto, toda lindinha com as florzinhas dela Essas são minhas adultas, essa outra tá sem flor, deu muita rosa, mas me vingou duas várias Tô na expectativa pra elas amadurecerem, pra eu fazer sementinhas e plantar Essas são minhas adultas, essas duas Minhas lindinhas Mano, essa rosinha aqui, muito linda Aí gente, eu tinha feito uma poda, se senta pra trás, dessa daqui, dessa grande Cortei várias gaia delas, as gaia delas estão tudo aqui, olha que maravilha Tudo brotadinha, pegadinha, pronta pra me dar florzinhas também Fácil de fazer gente, a muda é só cortar a gaia e plantar na terra Aí logo você vai ter um pé, outro pé Só não dá a batata, do mesmo jeito que dá com a semente, né? Mais flores, não? Lindas, lindas, lindas E gaia também, se vocês irem apodando, vai nascendo mais gaia Tá aí, muito obrigada por participar do meu canal E aí E aí E aí E aí Obrigado.